Fala galera, aqui é o Fala Álvaro e hoje estamos aqui no jogo de chuva com raios e tovoadas, né? Eu espero que vocês gostem, vocês adoram chuva também, eu também, né? Eu gosto mais de tovoar alto, viu galera? Eu gosto mais de tovoar alto, zoadeto, né? Aqueles que treme a terra, né? Que é muito barulhinha, quando o raio tá aqui em algum lugar, aí, como o claro do raio é tão forte, aí faz esse tom bom barulhinho de treme a terra, né? Aqui já teve, né? E vai ter mais em 2022, né? Que o Tempestaleza falou pra mim aqui, né? Quando eu vi o vídeo dele da chuva, que choviu antes, né? Então, antes de começar essa chuvinha aqui e olhar aqui em algum mapa que eu vou, eu vou nesse aqui, que tem dois raios aqui, né? Então, antes de começar, esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber os vídeos maneiros. Me sigam no Instagram, que é abro o ex. Comentem aqui o que vocês vão achar da chuva e do raio, né? Não sou eu que vou apertar o raio nessa minha chuva, né? Vou ficar sozinha, né? Bora lá! Ó, já tá chovendo a chuva de milhão e vai lá todo o tempo. E a chuva fica um pouquinho assim, ó, ela tá fraquinha e o raio tá atacando. Vocês viram o raio, né? Dá pra ver o raio... Chuva fraca, mas quando a chuva tá com vento, não dá pra ver muito raio, né? Ó, deu raio ali, daqui a pouco eu vou aumentar a chuva. Vou 1,87, aí eu vou aumentar a chuva. Fica forte, né? Os raios vão ficar depois. Ó, 87, bora lá. Vamos lá. Ó, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Aumentou. Olha, ó, tá muito forte, ó. E o raio vai ficar, tá aí, começou. Ó, esse aqui é a janela, ó. Janelinha, ó. Muita menina, a chuva tá forte, galera. A chuva tá muito forte, olha aí. Olha o vento, olha o vento da chuva, olha isso. Chuva com vento, né? Olha isso. Pode tá com o ar ali. E... Eita, tá com o ralhão, vocês viram? Dá até os tubões, né? Um pouquinho. Quando o raio tá que aperta aqui, dá os tubões altos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Galera, eu não vou só gravar os jogos, né, também, eu vou gravar os jogos, mas quando tiver chuvas, eu travo também, porque é legal gravar chuva, né, com raios que estão voando, é muito legal, né. Eu vou gravar chuvas também, vou gravar jogo também, viu, vou gravar jogo também e chuva, vai ser os dois, olha, tá com raio ali, ó, chuva forte, o vídeo vai até 10, 9, vai até 9, o vídeo fica pequeno, um pouco pequeno. Tem outros mapas, Galera, pra mostrar pra vocês, ó, vou sair desse mapa e pra isso, ó, tá vendo, tá de noite, né, tá de noite, com muita chuva e a janela. Eita, menina, a chuva, olha, galera, olha isso, tá muito forte, tá nem pra ver os raios, né, de noite, olha, 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 tá com o pé. Mas eu vou ficar aqui naquele mês que dá pra ver de dia, né, e chuva que eu vou ficar, hum, acho que eu vou ficar nesse aqui no meio, desse aqui no meio, é o jeito. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O raio não está aqui todo o tempo, né, olha isso, Galera, que chuva forte, né, se fosse aqui... Eita, vocês viram o raio? Uiu? Vocês viram o raio, né? Tá aqui perto. Tá aqui longe. Um monte de raio, né? Tá muito quente. Nesse jogo aqui tá quente também, mas não vai chover. Só vai chover e passa o ano, 2002. Eu espero que tenha mais raio, mais trovões que esse ano, em 2021, tá muito quente, muito quente mesmo. Algumas vezes tá chovendo, né, galera, aqui? Algumas vezes de madrugada chove, de madrugada. Algumas vezes de madrugada chove. De dia, nunca chove. Só umas vezes, às vezes. Eita, cama do raio que tá com, hein? A chuva tá forte demais, galera. Ali, ó. Chega o vento e tá forte, ó. Rapaz, vocês viram, galera? O tamanho do raio que tá com aqui? Rapaz do céu. Se fosse aqui, tá maluco. Se fosse aqui... Esse é louco. Mas o barulheiro dele, deveria. O barulho dele, porque ele tá muito perto da gente, porque eu souro, né? Oito. Rapaz, vocês viram. Quando dá, galera, oito e trinta aqui, né, no vídeo. Quando dá oito e trinta, eu finalizo o vídeo. Quando dá nove, aí, acaba, né? Um, eu acredito em três. Um, eu acredito em três da tarde. Até a pouco dá duas horas. Pois, vocês viram, né? Pois, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos raios do estuvoado, da chuva fortuna, né? Eu espero que aqui estejam mais turvões aqui na vida real, né? Em Fortaleza. Eu espero que é mais chuva forte, raios, turvões. Eu espero, né? Vocês também querem, né? Tá muito quente aqui, né? Pois, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreveu no canal. Ativeu o sininho de notificações. Para receber os vídeos maneiros. Me sigam no Instagram aqui em inglês. E comentem antes o que vocês acharam da chuva. Então, e do raios, né? Do trovão. Então, é isso, gente. Mais e foi. Fiquei com Deus. Tchau. Obrigado.